Música Antes do cigarro industrializado, existia o fumo, consumido pelos índios americanos, que acreditavam encontrar nele propriedades medicinais e utilizavam-no em rituais e atividades sociais. Logo o fumo chega à Europa, mas fumar cigarro era raridade até o final do século XIX. Sua fabricação era realizada por famílias que pretendiam aumentar sua renda por meio da manufatura. Foi em 1880 que o americano James Bonsack inventou uma máquina capaz de enrolar 200 cigarros por minuto, o que criou condições para o aparecimento da indústria. A distribuição de cigarros durante as duas guerras mundiais afrouxou a oposição ao tabaco. O documentário Fumando Espero narra difícil, sofrida, mas não impossível luta da roteirista, produtora e diretora carioca Adriana Dutra contra o cigarro. O tabagismo é o assunto do psiquiatra Ângelo Campana no primeiro passo de hoje. Atualmente, existe 1 bilhão e 200 milhões de fumantes no mundo. E eu sou uma delas. A questão do tabagismo é classificada como uma dependência igual às outras substâncias. No nosso Código Internacional de Doenças, ele entra nos transtornos por uso de substâncias. Por quê? Porque ele contém uma droga psicoativa que provoca dependência. E a droga psicoativa do cigarro é a nicotina. Quando a pessoa fuma, ela ingere milhares de substâncias. Porém, nenhuma dessas substâncias tem efeito cerebral. A que tem efeito cerebral é a nicotina. A nicotina é uma droga estimulante e ela faz parte de uma classe de estimulantes, assim como a cafeína, assim como a própria cocaína, a anfetamina e outras. Então, sim, é considerada uma doença, uma doença crônica, por conta de que a nicotina induz rapidamente a um quadro de dependência. E essa dependência, ela perdura por boa parte da vida do indivíduo. A nicotina é uma droga peculiar, porque ninguém percebe o efeito e, por isso, ela sempre foi utilizada socialmente de uma forma impune. Se não fosse o incômodo da fumaça e do cheiro, e as campanhas, por exemplo, do fumante passivo, as pessoas continuariam como antigamente, fumando em qualquer tipo de ambiente, porque não alterava comportamento. E existia também uma ideia de que não era droga, que era simples o hábito de usar um fumo. Essa questão de ser uma droga e provocar dependência faz parte de um passado recente. Então, diferente de uma droga como o álcool ou como uma droga mais forte, por moda, por influência social, por modismo e pela influência até da mídia do tabaco no passado, que associava o cigarro sempre ao charme e à boa vida, as pessoas fumavam. No final do século XIX, a indústria cigarreira iniciou suas ações em publicidade, investindo todo o seu poder de fogo nesse setor. Pelas características da droga, a maioria se tornava independente. Eu quero ressaltar que, por questões genéticas, tem um grupo de pessoas que não vão se tornar dependentes do cigarro. Elas são resistentes ao cigarro. Ou elas não vão fumar, ou elas vão fumar e não vão seguir com esse hábito ao longo da vida. E já se descobriu um gen que é responsável por essa resistência. Então, essas pessoas que fumam eventualmente, que não passam de 2% dos fumantes, 3%, essas pessoas, elas têm organicamente algo que a impedem de se tornar dependentes. E é nessas pessoas que se estudam esses genes. Em 2003, os 192 países membros da Organização Mundial da Saúde aprovaram a Convenção para o Controle do Cigarro, o FCTC. Ela exige que os países proíbam ou restrinjam os comerciais e patrocínios oferecidos pelo setor. Também foram fixadas regras para alerta dos malefícios do produto em caixas de cigarro. Nos anos 60, nós tínhamos praticamente aqui em Porto Alegre metade da população fumante. Hoje, o índice de tabagismo em Porto Alegre é alto ainda, é um dos mais altos do Brasil, mas gira em torno de 23%. Em alguns lugares do Brasil já está 16%, 18%. Então, ao longo desses anos, se reduziu pela metade o número de fumantes. E a redução disso foi pela intensa campanha que a classe médica, desde então, tem feito para esclarecer a população dos males do tabagismo. E também porque as pessoas começaram a assistir toda uma geração também morrer pelo cigarro. As campanhas acho que esclareceram muito ao público. Mas o ser humano ele tem uma uma forma de pensar a esse respeito e até de uma certa forma onipotente de que isso vai acontecer com os outros. A maioria dos fumantes não vão passar dos 60 anos. então eles vão encurtar 10 a 20 anos de vida. Apesar das leis que restringem a promoção e a publicidade do cigarro, a indústria cigarreira continua a criar novas ações de marketing. Uma das mais efetivas é a exposição do produto junto a balas e chocolates em lojas de conveniência. Atraindo assim a atenção involuntária de novos consumidores em todo o mundo. Os jovens são motivos de preocupação nossa porque é o foco da indústria do tabaco. Os adultos principalmente os homens estão cada vez mais parados de fumar. As mulheres que tiveram um aumento expressivo deste hábito também passam a ficar preocupados em parar de fumar. Os jovens que por uma situação passada ou passada ou recente estava na moda a questão de não fumar da geração saúde de fazer exercícios do estudo a gente tem observado um efeito contrário hoje em dia. Os jovens aparentemente estão começando retomando a fumar. O cigarro funcionou como um poderoso aliado para a emancipação da mulher. Conclamadas as frentes de trabalho e substituição à mão de obra masculina que foram enviadas ao front durante a Segunda Guerra Mundial as mulheres incorporaram hábitos masculinos entre eles fumar. O impacto nas mulheres é mais precoce. Então o organismo feminino ele adoece mais cedo do que o organismo masculino. As doenças são as mesmas mas o impacto na mulher é mais precoce. Principalmente no aparecimento de câncer de mama que é um dos câncer mais comum nas mulheres câncer de útero câncer de bexiga e câncer de pulmão. O que repercute também nas mulheres nos homens também mas nas mulheres com mais força é a questão estética onde o envelhecimento da pele ele é mais pronunciado que no homem. a pele deixa de receber ao longo do tempo quantidades de nutrição e oxigênio suficientes então há um envelhecimento da pele no geral principalmente no rosto que se observa pelo uso de tabaco. O consumo de cigarro leva a uma perda de apetite a nicotina é uma droga anorética é uma droga que diminui o apetite não só a nicotina mas como tudo que contém o cigarro então uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia que é a média dos fumantes uma carteira de cigarro por dia ela passa a comer menos além da perda do apetite ela inibe também papilas gustativas então a comida ela não fica com um gosto muito bom também ela não sente muito o paladar das coisas ao parar de fumar há uma reação do organismo compensatória aumentando o apetite de forma importante indo me pesar morrendo de medo porque eu tenho comido horrores eu estava com 64 no início do filme eu tenho aqui marcando 1,72 eu engordei 500 gramas só 500 gramas estou mais aliviada o negócio não está tão pesado assim comida fica com muito mais sabor fica mais gostoso comer isso pode levar a um aumento no mínimo de 4 quilos podendo chegar até uns 10 quilos conforme a situação em todo o programa de parar de fumar há uma preocupação com a dieta há uma preocupação de evitar que esse peso aumente muito o que eu quero salientar também que parte do peso que vai aumentar é o peso a ser recuperado muitas pessoas estão emagrecidas pelo cigarro então elas ganham uma quantidade de peso que vão deixá-la dentro dos parâmetros normais mesmo que ela ganhe peso passado um período de abstinência do cigarro que é onde ocorre esse aumento de apetite que dura do primeiro mês ao sexto mês mais ou menos a partir de 6 meses sem o cigarro começa a voltar ao normal essas funções isto é a pessoa fazendo um programa simples ela vai conseguir diminuir boa parte do peso que ela ganhou mas eu também estou fazendo uma ginástica estou cuidando um pouquinho nadando andando isso tem me ajudado os problemas são sérios então um dos mais sérios porque veja bem a mãe está submetendo o nenê a um processo de pouco oxigênio e de respirar fumaça então esse nenê ele pode nascer de muito baixo peso esse é um dos problemas principais é o nascimento de bebês com baixo peso e também com problemas cardiovasculares dos mais variados pulmonares e cardiovasculares inclusive já podendo nascer com quadros de asma brônquica de dificuldade respiratória e alterações cardiovasculares porque a nicotina ela provoca alterações no ritmo cardíaco também o fumo passivo os vários tipos de doenças causadas pelo cigarro e as formas de tratamento dão sequência na semana que vem a entrevista com o psiquiatra Ângelo Campana sobre o tabagismo até lá cestou gostando que vem